E a joelha E a joelha E a joelha Caraças O caraças Deve haver uma cidade Qual é a classe Pelo do Nether esta Olha 3 2 1 Vai começar Porrada Oi Agora 7 Já tem 7 Brutal Hospital É brutal É brutal Hunger Games Isto foi brutal Bem como é que é pessoal Agora estou a falar mais baixo Porque estou a dormir E eu vou aproveitar Digamos Para gravar aqui um bocadinho Ok Portanto Bora lá Estou só a tirar os fones Para ver se não estou a falar muito alto Porque a gente com fones Costuma sempre falar mais alto Portanto Eu vou tentar falar baixinho Portanto A gente ficou A gente estava no Hunger Games Não era? Bora lá então continuar a ver isto Ah isto não tem nada aqui O Hunger Games Na cara não puja Acho que é cool Toma Eu estou cheio de zumbis Toma Então Agora o games é assim Agora o games é assim Agora o games é assim Está aqui um baú Vocês te acham? Ai caraças está aqui um baú É que estão o baú Ah Aqui está boa Boa Estes baú já estão todos vazios O que é que está aqui um? O que é que está aqui? O que é que está aqui? FALTAM DOIS Ih é com graças Fosga-se 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 Isto isto era bem da complicado Por que um gajo Dá para mudar as fly Matines dá para Calma ai Acha Matines quanto de versos Pera ai Pera ai que eu estou aqui no Hangar Games agora E isto está muito agressivo Oito já estou a falar Eita muito agressivo Mas quem é que falta? Fulinho Eu também estou na cena do inicio Mas quem é ganhando? Tu veste a partir o chão meu Onde é que tu andas? Está ali está ali Ai aqui entrada Ai que é deste lado? Ai ele está a disparar setas Ai caralho Ele fez ali um bunker meu Que é isto? Ai 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 Quem ganhou? É É É Estes malucos É para eu gostava de saber E adeus Dizia adeus no joelho Estava fixe Estava fixe O Hangar Games Mas acho que aqui quem ganhou até foi ele Não fui eu Acho que foi ele Eu lembro disto A minha mãe me vai dar isto e não vai gostar Ai O que é que anda a ver? O que é que anda a ver? O que é que anda a malaca? Ele é para a cabeça dele Uuuuuh As casas Vá fazes bem O OP da menina Ah da menina Hum Está bem Está bem Então vá Aí pessoal Vá E a Skywars também Isto é realmente Ative-nos para mais um vídeo Vou mostrar-vos aqui um ginho também Do... 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 Bem pessoal Apresentem-se aí ao pessoal aí do Youtube Olá Eu sou... Esse é que está atrás de uma tênis Big Mac Play Play Big Mac Play Oi 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 o Tiago, onde é que eu não sei, está aqui aos saltinhos, está aqui aos saltinhos, onde é que ele está, está aqui, estás fixo ou não? Estás a ver o Skyward, onde é que começa o Skyward? Ai, logo uma aranha ali por baixo. 3, 2, 1, eu comecei a dar aqui com uma aranha que me escolheu, ai o pai da Criptor! Ai, já foste! E eu vou morrer aqui já, e agora cheguei, meu amigo! Ai, fui! Ei, isto era brutal! Cagandas o olho meu! Fua, nem se não acertas no boneca! Era um pouquinho mais acima! Ei! Ai meu Deus! Isso era tudo a base de script! E era tudo feito do server? Quem ganhou? Olha, ganhou as joias. Pronto. E agora mais? O que é que é isso? E ao Nether? Fogo? Isto também. Aqui é só portais no Nether, meu. E é como que era isso? Eu não fiz mais. Deixa eu ver o que eu fiz. Ai, sou emote. Calma lá. OP. Hoje no canal já saiu CSGO. Já saiu o Metin, pessoal. E a Metin. Metin, sim. Desculpa, não estou a falar muito. Mas, como eu já disse, isto é um bocado tarde. Portanto, não estou a falar muito. 44 minutos, meu. O que eu estou a fazer? Estou a fazer as tochas todas. Ah, era o caminho, ok. Brutal. Brutal. Onde a server, por acaso, foi muito fixe este server. É assim. Ah, tem aqui um episodiozinho maior. Tem aqui um episodiozinho maior. 9 anos. Jesus, nossa senhora. 9 que tem que atualizar isto para 10, não é? Deixa eu ver então aqui. CSGO. Pshuu. Treino de armas. Olha, competitivo. 40 minutos. Vamos lá ver o meu time. Ai, é o Miguel. E o outro é o Veiga. E o Veiga. Silence. Veiga. Eles ganham isto ou o perdemos? Estamos a ganhar. Três oito. E lá vem o Mr. Kill. Não, está lá um teu tio. Está lá o Miguel. Tumba. Ele é ele. 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 Olha uma arma. Qual era o meu arranque? Prato Elite. Prato Elite. Qual era a missão? Corrida as armas. Lake. Isto é que era fixe. Estas missões que haviam antes. Isto era muito fixe. Está aqui mais outro competitivo. Bazar. Missão corrida as armas. Missão vanguard. Competitivos com um amigo. Que é um amigo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Estou com um Bepico também. Foda-se. Lá basta. Junti música. Ia tinha música. Missão vanguard. Csg. Zombie. Zombie. Nós somos o... Man. Eu do facada tudo. Toma. Calma. Já tenho aqui. Ihh Patrick. Missão vanguard. Missão vanguard. Será que sou a capa? Vanguando com botes. Competitivo Cache. Goldoom. Goldoom versus a capas. Jesus. Aparação Bluehunt. Com expressivo. Ihh Jesus. E eu ouivo. E eu ouivo. Disparciivo. CSGOC a bombar. E por causa tem estudais de CS. Mostra lá aqui mais. O que é que eu tinha mais aqui. E depois das... Meta Playlist. Metin. Bem pessoal, hoje vai ser o ultimo video de Metin Ultimo video de Metin, ultimo desta serie Tem o primeiro Pessoal daqui é o Matin Ai jesus, oi? Consegue ajudar? Ai é o Metin Oi minha filha também é boi da boelíssima Bais 60 Acompanhe-se agora Jesus Primeiro é Metin Grande sorte Se pôr ela a pessoa Por causa da missão do cavalo Então aqui no outro server Onde Eu já queria uma personagem Sebeu a torre comigo Esta intro Pronto, vou já anunciar No próximo sábado vai haver live Para vocês pronto Vou anunciando agora nos videozinhos todos Este server está um bocado lagado pessoal Ultimo desta serie Porque eu futuramente irei trazer Reunir o pessoal Mas pronto E o nome da serie pessoal é Castle Miner Z Pois é pessoal Se calhar muitos de vocês não conhecem É um jogo parecido idêntico ao Minecraft Só que nesse jogo Temos oportunidade de andar com Mas sei lá então qual é que é esse jogo Até a próxima Tchau 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 O que é isso?